Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero cantir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatinho Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim oh Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar A cata me liga mas plantsenvalada Quero curtir com você na madrugada Dançar Que hoje vai rolar o Tchê 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 Gustavo Lima e você Tchê 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima A CIDADE NO BRASIL